Olá, boa tarde pra você. Policiais federais estão nas ruas desde as primeiras horas desta quinta-feira para cumprir mandados da justiça na 38ª fase da operação contra fraudes na Petrobras. A operação foi batizada de blackout. A repórter Carolina Chaves ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva a serem cumpridos no Rio de Janeiro. Os alvos principais são Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho, que são investigados por vários crimes. Segundo as investigações, eles atuavam como operadores financeiros do esquema que movimentou recursos indevidos pagos a diretores da Petrobras. O nome de Jorge Luz foi citado no primeiro depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que disse que o Jorge foi encarregado de repassar várias propinas em alguns negócios. Um deles foi o repasse de 6 milhões de dólares para diretores da Petrobras e também políticos. Mais detalhes sobre essa operação vamos ver agora na reportagem de Marcela Franco. Essa é a 38ª fase da operação comandada pelo Ministério Público Federal. Desta vez, os alvos principais são investigados por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os dois operadores do PMDB são suspeitos de intermediar propina junto às diretorias internacional de serviço e de abastecimento da Petrobras. Os pedidos de prisão e busca e apreensão foram protocolados pelo MPF no Paraná com base em depoimentos de colaborações premiadas, apresentação de documentos e provas colhidas em cooperação internacional. De acordo com o Ministério Público Federal, os dois alvos das prisões desta quinta-feira são suspeitos de usar contas no exterior para repassar propinas a agentes públicos. Eles teriam intermediado vantagens indevidas na compra de navios sonda e em contratos de aluguel e fornecimento de asfalto. As investigações identificaram pagamentos na Suíça e nas Bahamas. No pedido enviado à Polícia Federal, os procuradores da República destacam que as prisões são necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei.